Música 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 Olha que pouquinho bonitinho Música Deixa eu fazer uma coisa aqui Música 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 A montanha-russa aqui atrás é muito boa. Quer vir e ver? Olha a genialidade. Eu vou fazer o armadilho. Olha, uma placa. Comida aqui. Tá. Eu tenho terra. Eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri